Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos antes de verem agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo um comentário se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho muito obrigada confiram a seguir olhem a vida da Cleide Maria, gente, olha isso folgada, folgada, olha ali, vê se tem problema, bichinho desse Olha, já viu sumo de pera? Sumo de pera? Era o que tinha, sumo de pera Pôs sumo de laranja, tem sumo de abacaxi e aí me botam sumo de pera Pera, mas tinha lá Belão Belão não tem gosto de nada Oh, eu adoro Belão Olhar pra cima Olhar ao céu Pra cima Costas direitas Corta o pio viral, por favor Bora! Uhul! 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 Gata! Uhul! Gata! Ts Tt Gata! Tt E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!